Muitas famílias marcaram presença no último dia da 11ª feira do livro e tinha história para todos os públicos. Livros infantis, religiosos, maranhenses, Davi prefere os de ação. Eu gosto de ler também, a minha história favorita é aqueles livros de ação. O hábito de ler é incentivado pela avó. Porque no meio que só quer ver televisão, aí a gente sabe que a leitura é uma coisa muito boa. Produz a mente, desenvolve, né? É esse o motivo da gente trazer as crianças para rever os momentos de leitura e também escolher o seu livro predileto. A Sofia aproveitou bastante o passeio com o pai. Eu acho muito legal, porque tem vários tipos de livros, você pode se interessar por várias coisas, essa experiência é muito emocionante. Foi a ideia do meu pai me trazer, porque ele sabe muito que eu gosto de ler, porque eu puxei para ele essa leitura. É verdade, eu acho que a leitura é fundamental, principalmente no mundo virtual que nós vivemos, da predominância da internet, das redes sociais. Eu acho que nada substitui a leitura. E sempre que eu posso, eu presenteio ela com livros, levo em eventos, e um local como esse eu não poderia deixá-la de trazer. Ao longo dos 10 dias desta edição, foram realizadas, entre outras atividades, 260 contações de história, 60 lançamentos de livros e 47 mesas redondas, com a participação de 190 especialistas. E sem dúvida alguma foi um grande sucesso a feira, a 11ª edição da Feira de São Luís. E a participação de todos diz muito isso. Cerca de 200 mil pessoas participaram do maior evento literário da capital maranhense. Quem trabalhou nos estandes, comemorou pelas vendas. Foi muito bom e estamos no último dia agradecidos por esta feira ter sido um sucesso até então. Obrigado.